Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos aqui para mais um programa, Evangelho e Vida, eu, Márcia Copelo e a Darcy Neves, e hoje o nosso objeto de estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre, no seu capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Então nós vamos começar com o relato de João, que está no capítulo 18, dos versículos 33, 36 e 37, que é quando Pilatos conversa com Jesus. E aí João nos relata, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, aqui Jesus já nos diz claramente, não é, Darcy, que o seu reino não é aqui deste mundo. Penso falando para a gente da nossa vida no reino dos céus. Tudo bem, Darcy? Oi, meus amigos, muita paz. Nós estamos realmente acompanhando esse lindo relato, porque esse estudo vai nos trazer grandes contribuições, não é, Márcia? Com certeza. Então, aqui no nosso Evangelho, no capítulo 2, logo após esta citação do Novo Testamento, Allan Kardec vai conversando com a gente assim, por essas palavras, Jesus claramente se refere a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, a gente também sublinhou essa primeira frase, porque ela é fundamental nesse tema. Então, ele diz, este ensinamento é como meta a que a humanidade irá constituir. Então, nós vemos assim a importância deste conhecimento para a nossa vida. Não é, Darcy, que ele diz que é a nossa meta, como você disse, que é a humanidade. E é o único e tem que ser como objeto da nossa maior preocupação aqui na Terra. É olhar a vida futura. Porque ter o ponto de vista da vida futura, que é esse item aí, a vida futura. Isso, é muito importante mesmo a gente estar observando tudo isto. E mais adiante, meus amigos, no início do parágrafo, do terceiro, aliás, do item 3, aliás, deixa eu consertar a informação. No item 3, no terceiro parágrafo, nós vamos encontrar assim o que Kardec vem dizer para nós. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Então, vejam bem, ele aqui está dizendo para nós que o Espiritismo, ele chega para nós nessa hora em que nós, Espíritos, já amadurecemos e nós, então, podemos entender. E ele diz assim, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Então, a gente lembra o seguinte, quando Jesus falou a respeito dessa vida futura, havia todas aquelas indagações, mas como é que isso vai acontecer? Que tipo de situação é essa que nós estamos enfrentando? Que vida futura é essa? Onde é que isso vai acontecer? E aí vieram todas as teorias que nos diziam assim, tem um céu e tem um inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. E aqui nesse item, então, Kardec vem abrindo essa cortina, vamos assim dizer, grande para o entendimento, não é, Márcia? Até porque Kardec fala aqui também no item 3 para a gente, logo no primeiro parágrafo, que naquela época, os povos e principalmente os judeus, que seguiam claramente as leis na Torá, para eles, o que eles tinham como recompensa de vida futura, quando eles tinham observância nas leis de Deus, a recompensa era os bens terrenos. Então, o ponto de vista deles era na supremacia da nação, a que pertenciam, as vitórias sobre os seus inimigos. Então, isso para eles era a vida futura, essa recompensa nos bens terrenos, sobreviver, isso como Darcy está falando. E com a vinda de Jesus, ele muda esse ponto de vista, não é, Darcy? Ele faz com que a gente... Só que nessa época, como Darcy disse, não conseguia ainda dizer isso claramente para eles, porque para eles, que fomos nós também, com certeza nós também já passeamos por essas épocas aí, nós não tínhamos condições de entender. E como Darcy mostrou para a gente, o Espiritismo veio abrir essa nossa mente, essa nossa percepção, mostrando claramente para a gente qual é o nosso futuro, a nossa verdadeira vida. Isso. E aí, Márcia, se os nossos amigos estão lá acompanhando com o Evangelho, a gente vai pedir que vocês vejam lá no item 8, para comprovar tudo isso que Allan Kardec está dizendo para nós, ele insere aqui uma instrução dos Espíritos. Você quer ler, Márcia? Isso. Então, ele vai contar aqui a história de uma rainha de França, como é que ela chega no mundo espiritual, e depois esse depoimento que ela vai nos dar sobre o que a gente tem que fazer sobre essa questão da vida futura. Então, esse item se chama uma realeza terrestre. Bem claro, porque a realeza dela era só terrestre. Então, ela diz assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada, ela nos diz. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até outubro. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que, com tanta avidez, se requestam na terra. Olha só, Darcy, o que ela está mostrando para a gente aqui. Que não vale nada títulos, bens, poder. Às vezes, até questão de conhecimentos e tudo. Se nós, isso tudo vai ficar, o conhecimento a gente leva. Mas depende também das nossas ações, com o que a gente fez com esse conhecimento. Mas, olha o exemplo dessa rainha, como é que ela chega lá no plano espiritual. Você já imaginou? Que desilusão, hein? Não é? Você pensando que vai ter aquele castelo, aquelas pessoas servindo, etc. Nada, essa assim, que eu marquei aqui no meu evangelho, essa expressão. Que desilusão. Que humilhação. Olha quanto ela não teve que trabalhar o seu orgulho e a sua vaidade. Dizendo que servos, né, Darcy? Que servos dela tinham mais luz, mais iluminação que ela. Do que ela. Olha só, aí que ela compreendeu a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requerçam na Terra. Eu acho, Márcia, que essa mensagem a gente tinha que distribuir, assim, aos milhões. Exato. Por aí. Porque quanta gente, né, vive de uma ganância, uma sede de poder, né? E aí... E não vai levar a nada, né? Não vai levar a nada. E a gente tem também, queridos amigos, se vocês pegarem o livro O Céu e Inferno, também, de Allan Kardec, na sua segunda parte, Kardec tem uma série de depoimentos de espíritos ao chegar no plano espiritual, ou como estava a sua vida no plano espiritual. E tem também lá rainhas, a Rainha de Ode e outros lá, que nós vamos ver também a decepção quando chegaram no plano espiritual, né? Mas vamos continuar mais um pouquinho da Rainha aqui. Para se grandear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática. A benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Então, olha só, é o que vão perguntar para a gente, né, Darcy? Não vai perguntar quem você foi, se você foi rei, se você foi governador, se você foi prefeito, se você foi professor, se você foi lixeiro, se você foi faxineiro, se você foi médico. Não vai perguntar nada disso. O que vai valer é o que estava dentro de nós e o bem que nós fizemos aqui. É, e tem uma outra coisa que eu me lembrei agora, Márcia, é assim, também não adianta padrinho. Não. Não, não, mas eu fui, né, e tem um caso de uma senhora que dizia assim, não, mas eu na Terra eu frequentava o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, ela colocou aquele nome de Bezerra de Menezes como a dizer assim, olha, eu tenho um padrinho. Não adianta nada. E olha, e todas essas funções que eu citei são todas muito dignas, muito dignas, só que não importa o que quer que a gente seja aqui e, enfim, de o que nós vamos levar, né. E ela continua dizendo pra gente, ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais planosas da vida. Procurar ele, pois, o caminho através das luzes e dos espinhos, e não por entre as flores. Nossa, esse aqui também é forte, né, porque ligando, né, o parágrafo anterior, a gente está procurando usufruir de tudo aqui, e a gente, quando se fala em sofrimento, a gente não quer sofrer, não é? Por exemplo, a gente não quer sofrer, a gente não quer envelhecer, a gente não quer ter problema, não é? E aí, então, ele está dizendo assim, gente, olha, o meu reino não é daqui, não é? Exatamente. E ela continua, correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem, cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. E ela termina, compadecei-vos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do altíssimo homem, é o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Então, uma rainha de França, essa comunicação aconteceu em Harvard em 1863. Então, ela também pede aqui, né, Darcy, que nós auxiliemos a todos esses que estão do outro lado da vida e que não tinham essa noção, que eram aqui apegados aos bens da terra. Pela desilusão que eles estão lá, que as nossas preces vão ajudá-los, né, a ter essas percepções. E Kardec mostra bem isso nesse capítulo que eu falei para vocês do céu e inferno. Porque com a comunicação desses espíritos e com as preces que Kardec e o seu grupo fazia para esses espíritos, como eles agradeceram e eles começaram a serem atendidos e os seus pontos de vista começaram a mudar. Então, com as preces daqueles que estavam aqui. Bem interessante. É isso mesmo. Muito lindo, né? Quer dizer, você, com a prece, você ajuda a esse espírito, a energia, a vibração, que você encaminha para esses amigos que foram equivocados. Então, a gente se enganou, vamos assim dizer, a gente não fez o bem que a gente podia, que a gente sabia. Então, são, assim, práticas, e quando ele fala na prece, a prece, então, é o traço de união entre o céu e a terra. Como isso fortalece e muda a nossa perspectiva de vida, não é, Márcia? Com certeza. E aí, esse exemplo dessa rainha faz com que a gente agora volte ao item 5, que é o item sobre o ponto de vista, que é um dos itens mais belos também, são todos os itens são belos, mas é um item belo e interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar para a gente essa lição, que a gente mude o nosso olhar para que a gente sofra menos, que a gente mude o olhar fazendo com que a gente só olhe simplesmente a vida aqui na Terra. Então, esse item começa dizendo para a gente que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual eles encaram a vida terrena. Isso é o que o Kardec nos diz. Quando a gente olha que o nosso reino não é daqui, que o nosso reino é o reino dos céus, isso faz com que a gente leve a nossa vida aqui de forma mais suave e não tão apegados a pessoas, a bens, a sentimentos, e por aí vai, né, Darcy? Eu fico assim vendo a importância não só dessa mensagem que a rainha colocou, né, aqui, inseriu aqui, como também você falou nas mensagens do céu e inferno, né, em que os espíritos estão dizendo como é que eles chegaram ao plano espiritual, qual a ideia que eles tinham de vida, como é que eles se sentiram, vamos assim dizer, enganados, por ele mesmo, né, e a gente vê como eles, então, Marta, eles se propõem a melhorar, eles se propõem a mudar de vida, né, porque, assim, olha, eu não sabia, então, eles, desencarnados, estão dizendo, agora eu quero mudar a minha vida, e nós, que estamos aqui lendo, a gente já vai dizer, bom, gente, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou tentar colocar isso dentro de mim, vou mudar, a gente não consegue mudar de um dia para o outro, não é, meus amigos, mas a gente vai mudando, olha só, aí é que Kardec diz, influencia a moralização dos homens, não, eu que bebia muito, já sei que esse não é o melhor caminho, eu que vivia correndo atrás de ilusão, com essa informação, eu vou mudar, eu que esbanjava toda a minha riqueza, não é, eu que tinha ganância, então, eu vou, eu que aproveitava da corrupção, não é, como nós estamos vendo nesse instante, peraí, sim, a vida continua, eu não vou morrer, não é, eu continuo a minha vida, o que vai ficar lá no cemitério é aquele corpo que já não tem mais função, mas eu, espírito, continuo, aí eu mudo. Exatamente, e Kardec fala para a gente aqui, quando a gente, ele diz que ele nos compara, quando ele diz assim, pelo simples fato de duvidar da vida futura, quer dizer, aqueles que não acreditam, acham que tudo começa e termina aqui, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, e aí ele diz que tudo, a perda do menor bem, da questão, qualquer contrariedade, uma insatisfação, uma ambição, insatisfeita, uma decepção, uma injustiça, de que se veja vítima, o orgulho, a vaidade, ferido, tantos outros tormentos que transformam transformam a nossa vida numa existência angustiada, atormentada, então ele diz que tudo isso é uma tortura para a gente a todo instante, porque a gente coloca o ponto de vista só na nossa vida corpórea, e ele diz para a gente que o mal que o atinja como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos, quer dizer, tudo que me causa mal, e até a felicidade do outro faz com que eu sofra, porque eu só estou com esse ponto de vista daqui, e ele faz uma comparação interessante, né, Darcy, como aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, a gente está aqui no chão, a gente vê tudo para a gente é grande, as pessoas são diferentes, os prédios são enormes, mas, assim, os homens que ocupem altas posições como os monumentos, ele diz que tudo parece grande para a gente, mas suba ele, porém, a uma montanha, e logo, bem pequenos, lhe parecerão os homens e as coisas, e aí a gente não vê mais distinção nenhuma, não é, Darcy? Se somos ricos, pobres, pardos, amarelos, brancos, pretos, não tem diferença, muda o nosso ponto de vista, não é? É, isso mesmo, isso mesmo, e aí ele vai dizendo ainda nesse item, ele diz assim, que, daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da vida futura, não é? A fé na vida futura, né? É, pode falar, Márcia. Não, então assim, o que Kardec nos coloca aqui o tempo todo, que não, para a gente parar um pouco e olhar a nossa vida do ponto de vista do que é a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. Então, isso vai fazer com que a gente sofra menos aqui, com que a gente dê menos importância aos bens materiais, mas ele também diz aqui claramente que Deus não condena os gozos terrenos, mas condena sim o abuso dos gozos em detrimento das coisas da alma. Então, ele fala disso, que a gente pode ter uma vida confortável, ter os bens terrenos, mas a questão é o valor que a gente dá a isso em detrimento do valor dos bens da alma, do nosso espírito e da nossa vida futura. É, isso mesmo. o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, rever essas informações, fortalecermos interiormente com elas, né, e partir para uma vida mais amena, mais tranquila. É isso, e assim nós chegamos ao fim do nosso programa, esperamos ver-nos, então, daqui a alguns dias, esperamos que estejam aproveitando esses estudos e que vocês fiquem com Jesus. Que assim seja. Não é? Até o nosso próximo programa. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Tchau, tchau.